Eu vou trazer informações agora com a Iala Sena tem informações direto do cidadeverde.com Ela vai falar conosco a respeito do avanço do turismo, mas traz também uma informação absolutamente triste de um caso de feminicídio no interior do estado. Aqui está a Iala Sena, editora-chefe do cidadeverde.com Iala, boa tarde para você. Iala, mais um caso de feminicídio, infelizmente, no estado do Piauí. Não estou tendo retorno aqui para você, mas são números animadores em relação à questão do turismo em Terezinha, o que mostra a pesquisa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Vamos mostrar alguns números, os primeiros números, que houve um crescimento, o que mostra que houve um crescimento em torno de 105, vamos mostrar a primeira tabela, crescimento de 105% no incremento, esse movimentou em torno de 418 milhões de reais, movimentou em torno de 418 milhões de reais. E aí o que eles estão colocando? Eles colocam, inclusive, esses pesquisadores que nós tivemos aí, nos anos anteriores, nós tivemos uma queda, mas que houve esse incremento, do tipo, o turismo de negócio, que é a vocação de Terezinha, continua valendo. A questão da gastronomia me deu um impulso também, mas também a divulgação, melhorou a questão do marco, da divulgação das ações em relação a essa questão, por isso que esses números são animadores aí na área do turismo, mas mostrando que a vocação é a questão também do negócio. Joel, vamos ao segundo número. Sobre a questão da origem dos visitantes, vamos mostrar aí a tabela. São Paulo é o grande atrativo aí, 28,5%, Brasília em segundo com 14,9%, Ceará com 14,9%, Ceará, desculpe, 14,1%, Maranhão 10,3% e Rio de Janeiro 7,6%. O que que mostra? A pesquisa está mostrando que houve aí um fluxo de em torno de 60% de turismo, nós tivemos em torno de 350 mil turistas em 2019. São Paulo por conta desse turismo de negócio, que é a vocação aí de Terezinha, pelo menos até agora. E também destacando, viu, Jorge, que Ceará e Maranhão, aí nossos vizinhos, está relacionado porque estão nessa lista aí, por conta de eventos, tipo o Corso, atrai muito Cearense, os eventos de aventura, tipo Rally, está atraindo bastante Cearense e Maranhense aqui para Terezinha, né? Inclusive, uma das propostas da Sendec é que a Rota das Emoções, né? Que é um grande puxador de turistas para esses três estados, ele também tem como porta de entrada aqui Terezinha, né? Porque hoje, atualmente, é São Luís e Parnaíba, né? E que eles estão querendo incluir aí Terezinha, seja também uma porta de entrada aí para a Rota das Emoções. E Joel, o país que mais envia o turista para a Terezinha, vamos mostrar aí a última cartela, é Portugal e Estados Unidos, que tem 33,3%, né? Isso, eles colocam aqui a facilitação de voos, né? Pacotes estão facilitando, por exemplo, o Terezinha, antes ele viaja em torno de 12 horas para ir para a Europa, hoje está em torno com os pacotes, essa facilidade, está em torno de 6 horas, assim, está menos cansativo para ir à Europa. Eles colocam essas questões. O Terezinha, ressaltando que o Terezinha gosta de ir. Para onde é que o Terezinha gosta de ir? Para os Estados Unidos, primeiro lugar, com 40%, a Itália e a Argentina e Chile. Os destinos são esses, os destinos internacionais aí, mais que o Terezinha gosta. Essas mais informações é no cidadeverde.com. No cidadeverde.com você tem as informações detalhadas sobre o perfil do turista.